Luxuosas salas de cinema com atendimento personalizado são a grande aposta do mercado brasileiro de exibição. Pioneira no país, a rede Cinemark abriu suas duas primeiras salas em agosto de 2008 no shopping Cidade Jardim em São Paulo. Nós fomos a primeira sala prime do Brasil, então era uma coisa muito nova, existia um risco no negócio, mas a coisa foi evoluindo de uma forma e a aceitação foi tão boa que em dois anos a gente multiplicou as salas. Não falta conforto nessas salas especiais, onde as poltronas são espaçosas, reclináveis e com apoio para os pés. A tela está lá. Maravilha. Essas salas contam com um atendimento personalizado. Como é que ele funciona? O nosso cliente pede no nosso lobby, ele faz o seu pedido, informa o número da poltrona que ele vai sentar e a nossa atendente vem aqui. Até antes de começar o filme, a gente entrega o que ele comprou. A gente vai ver aqui na prática. Como é o nosso caso agora. Como é que é, o que se serve para essas pessoas, como é que funciona? Olha, tem um cardápio super diferenciado, né? Sanduíches, sobremesas, vinho, champanhe. Aqui a gente tem uma embalagem especial para o molho que você pode estar jogando em cima da sua pipoca. Assim? Simples assim? Simples assim. Pode jogar. Isso. E aí você vai saborear a sua pipoca com azeite trufado. Deixa eu ver se isso é bom. Ai, não tenho dúvida. Hum, incrível. Qual a capacidade das salas? Olha, 370 lugares nessas quatro salas aqui. Com a taxa de ocupação alta. Eu posso te dizer que no final de semana é entre 95% e 100%. Realmente você não encontra, porque não é um espaço muito grande. Nossas salas de cinema são 2 mil, 3 mil lugares e aqui a gente tem só 370 lugares. Porque cada poltrona que a gente tem, essa poltrona toda confortável, ela corresponde a três poltronas normais. Então você aí já perde muito espaço. A gente cobra mais por isso, mas perde esse espaço. Então por isso que a gente tem um total, uma capacidade reduzida. E a demanda é altíssima. Para frequentar as salas Prime do Shopping Cidade Jardim, é necessário desembolsar entre 41 e 57 reais. Não existe reclamação de preço. Esse era um medo, sinceramente, era um medo que a gente tinha no começo. Mas não houve reclamação, porque a gente conseguiu superar a expectativa do cliente. Então essa questão de preço foi para fora. É claro que existem outros mercados, outros cinemas, que as pessoas são mais preocupadas com o preço. Mas não é o caso da nossa sala praia. O grupo severiano Ribeiro é outro exibidor que investiu em luxuosas salas de cinema. O Kinoplex Vila Olímpia conta com duas salas que oferecem ao consumidor uma experiência difícil de ser reproduzida em casa. O público quer serviços que tenham qualquer coisa que seja um valor agregado, que tenham conforto a mais, que tragam um mimo a mais pro cliente. E os serviços diferenciados trazem mais um gostinho pra trazer um público que talvez não viesse a uma sala, não tivesse o encanto necessário pra trazer. Quando ele vê uma sala VIP, é aquele encanto que faltava pra trazer ele pro nosso cinema. Também localizados dentro de um shopping da capital paulista e repletos de conforto, os dois espaços contam cada um com 98 lugares. A gente percebe que essas salas são mais frequentadas no momento por adultos e adolescentes. É um público que vem normalmente casais ou vem um grupo pequeno de amigos, então normalmente são essas pessoas que frequentam as salas. O ingresso para a sala VIP do Kinoplex Vila Olímpia está em torno de R$ 45,00. Quem não conhece pode até fazer algum tipo de contestação, mas a partir do momento que você entra e vive toda a experiência, quando você sai, você tem certeza que valeu a pena o preço do ingresso. É um sucesso absoluto, os resultados são muito positivos, então é uma tendência daqui pra frente, eu acho que cada vez mais os nossos cinemas vão ter sempre um espacinho pra sala VIP pra atender os nossos clientes. O mais novo complexo de salas de cinema da capital paulista é o Cinépolis JK Iguatemi. Aqui, a alta tecnologia se uniu ao luxo. A única coisa que esse complexo não tem é uma sala normal. Tem seis salas VIP, que é o maior luxo que você já viu. Tem garçom que chega na sua poltrona, faz pedido lá, ele traz toda a refeição antes de você começar o filme. Tem uma sala IMAX, que é uma marca conhecida no mundo inteiro como a maior qualidade de projeção e de som que existe, numa tela gigante, de verdade, impressionante. E pela primeira vez na América do Sul, tem uma sala 4DX. A sala 4DX tem mais de 20 coisas que acontecem nela. Por exemplo, todas as poltronas têm movimento e o movimento, de fato, acompanha o filme. Aí tem efeitos de água, de cheiro, de fumaça, ar, tem estrobo que faz como raios, láser, uma coisa de verdade pela primeira vez, você tá dentro do filme. Construído por um grupo mexicano de mesmo nome, que está há dois anos no mercado brasileiro, o Cinépolis, localizado no shopping JK Iguatemi, tem o ingresso mais caro da cidade. Para aproveitar toda essa tecnologia, o consumidor pode chegar a gastar quase R$ 70. A gente nunca gastou num cinema do mundo que gastamos aqui. Uma sala 4DX tem o custo do cinema inteirinho. Então aqui a gente gastou em um cinema o que poderia ter gastado em três cinemas. O mundo inteiro tem mais de 100 mil salas de cinema. Salas 4DX tem menos de 30 no mundo. Por que fazer esse investimento? Um público brasileiro, que o país crescendo, bombando, já estava precisando de um investimento desse tipo. E o resultado pode demonstrar. O resultado que tem tido o cinema nas primeiras duas semanas de sua existência é impressionante. Não esperávamos um resultado tão bom. Um demasiado grande para a gente, o nosso trabalho nas buro deaczego, você pode conversar com o todo mundo.